Opa, aqui é o Danilo Jolo. Tenho aqui pra você um presente de Natal, hein? É o seguinte, tem aí na descrição deste vídeo um link pra você acessar e fazer seu teste de perfil comportamental, ok? Eu utilizo amplamente esse teste nos processos de seleção da minha empresa, a Tetralon, ok? O teste que estou disponibilizando aqui é composto pela simbologia de quatro animais, a saber, lobo, tubarão, gato e águia. Nós temos todos esses perfis em nossos comportamentos, em maior e menor intensidade, ok? Todos eles têm pontos super positivos e pontos de melhorias, de desafios. Vejamos as características de cada um. Lobo, seu lema é fazer o certo. É aquela pessoa que lê manual, gosta de sistematizar tudo para ter controle daquilo que está fazendo ou gerindo. São profissionais bons para a área de controladoria, área fiscal, contábil e da qualidade. Por exemplo, seu desafio reside em saber lidar com a mudança, pois ela pode significar uma ruptura com o modelo atual e assim ele perderá o controle, supostamente, ok? Tubarão, seu lema é fazer acontecer. Este perfil é voltado à ação, gosta de executar, é o profissional de resultados. São bons para serem gestores e vendedores, áreas que exigem bater metas. Seu desafio é ter mais atenção ao processo de preparação e planejamento, para não ter resultados ruins na execução. Tendem a procrastinar o planejamento, ok? Gato, seu lema é fazer juntos. Este perfil é aquele que gosta de gente e gosta de lidar com gente. É o profissional de equipe, bom de grupo, bons para estarem em missões de liderança. Principalmente neste tempo em que cada dia mais é exigido ter habilidades que a gente chama de soft skills, voltadas às pessoas. Seu desafio é não proteger demasiadamente sua equipe, seus amigos, etc. Não colocar tudo para debaixo do tapete, ok? Águia, seu lema é fazer diferente. Este aqui é o perfil do visionário, do empreendedor, daquele que pensa para frente, no futuro. É o profissional das ideias. Sempre acha um jeito mais criativo de se fazer as coisas. São bons para montarem negócios e atuarem em marketing, por exemplo. Seu desafio é a rotina, é ter os pés no chão. Bom, e você? Qual é o seu perfil? Quer saber? Faça o teste e você terá uma super devolutiva que irá te surpreender. Acesse agora mesmo e faça este teste, ok? Tem um link aí embaixo agora, tá? E o resultado é rapidinho. Tanto é rapidinho para fazer como o resultado, ok? Ah, aproveite e se inscreva no meu canal e compartilhe este conteúdo, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.